Meio dor, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei, medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem ação É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem ação É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou